Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cadê? O Daniel acabou de errar um golpe, trocou um tênis top por uma porqueira, mas é a mesma coisa. Cara, é isso. Eu fiquei passando no meu dedo aqui, essa praga, mano. Então tá bom, né? Todo mundo saiu ganhando. É mesmo, mas que ele ia dando as caras, pô. Olha aí, ó. A cela do rapaz, a cela, a cela. A cela. Troca essa cela, porra! Troca a cela do teu jumento, Daniel. É porque é cheio de grampo aqui, pô. Ih, Gima, é isso mesmo. Ai, toma no cu. Abre aí, que é cheio de grampo. Aê, boi. Ei, ô, isso foi feio, boi. Mandei outro. Mandei um original, com Ralph Keb. Sai do meio, Daniel. Aê, agora foi. O Daniel vai mandar mesmo. Não manda não, boi. Tu é inicianta. Viciou, viciou no fio, ó. E aí, já vem latindo. Olha, é suave, boi. É só esse negócio de cair com o pé no quadro. Não, 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 não. É, mas não é muito bom. É, mas não é muito bom. É, mas não é muito bom. Ouuuuh... Tarde, diabo! Que dioso! Que dioso. Que dioso! Beleza? Que dioso! Bom dia, que vioso aqui. E agora? Que dioso! E aí 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 e gripado boy de novo boy E aí 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 e sofre um acidente aqui boy vai mandar o Tu manda Fibobar, oi? Vai mandar um agora. Vai, 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 vai. Vai, suave, pô. Aê, cachorro. Me larga aí, pô. Valeu, valeu. Valeu, acho que valeu, né? É, se o meu parceiro aqui, Piveto, tá dizendo que valeu, valeu. Tô quase dormindo aqui, esperando mandar essa manobra. Boi, faz tempo. É porque pra vocês é rápido. Eu não boto todos os erros, não. Eu já disse que vai pegar também, ó. Pega não, boi. Aê, como é? Pega não, pega não. Ixi, boi. Foi um desafio. Quebra pra traca, cara. Vai, dali outro. Aê. Olha, Joda manda, comenta, hein? O Ilha já tá de base. Mas tá bom, macho. Comenta esse Joda, pega agora de prêmio. Opa. Oxê. Eu acho que ia alagar com o cacão. Eu. Zero, mano. O que é que você quer saber? O que é o quê? Carento. Tô carento. O que é carento. Comenta aí o que é carento, família. Comenta aí o que é carento. Legal, legal. O Williams vai ler os comentários desse vídeo e ele vai saber o que é carento. Não, é só você me marcar, aí eu vejo. Não, eu mostro pra você. Vai, comenta aí o que é carento. Comenta, hein? Olha. Tapa. Aê, ó. Tava faltando um aerobar, mano. Só a estiga. Foi. Tava faltando um aerobar, mano. Pita miséria, bolo Chuta Caiu chapado, bolo Suavam Ele tinha mandado antes de gravar E pra gravar ele quer se amostrar Quer mandar alta e erra O cara tem que mandar só a câmera Que ele não quer nada, bolo Agora eu vi vantagem Tá do meio, satanás Atrapalhando jorda Santanás Gosta, gosta, gosta Aê Muito bom Caraca Pisei na goipada desse amo aqui Uau Aff Mudeu o cara Vai salvar Vedão do like Ai, eu queria Comendo e Max Caindo comer jorda aí Quer coquinha? Olha o verbo aí no estado alerta Sai, irmão Deixa de agonia, irmão Pra enchar outro, irmão Olha aí, bichiguento Vai lhe abrir tua mãe, irmão Vai lá, irmão Caraca, uma merda, bolo Vai lá, irmão Olha Finalizando Parece que eu esqueci De finalizar Olha os cabanhos Nova Cruz Pra Natal agora Melhor Bauru Aqui de Nova Cruz Cuida Tá fechado já Tamo indo pra casa agora Desde 5 horas Que a gente tá aqui Só na manhã 11h30 Tamo indo pra casa Se tudo der certo Terá próximos vídeos Se der errado Alguma coisa, né Mas dá like, escreve Comenta, compartilha Mais um vídeo Mais um dólar Tchau Tchau Obrigado.